Oi galera, bom dia, bom dia, mais um dia de frio aqui na cidade de Chapecó, puta que marido, ah não pode falar, ah foi mal, vou fazer um corre aqui no centro e vou aproveitar para gravar um vlog aí, o pessoal me pediu aí, explicando sobre as famílias de moto da Harley Davidson, beleza? Então existe muita confusão aí, né, Softtail, Hardtail, Puring, Dyna, Sportster, então toda vez que se houve uma denominação dessa, isso indica uma família de motocicletas da marca, tá, que obviamente são divididas por características, né, então existem algumas características que indicam qual família pertence a cada uma das motocicletas, mas é isso que a gente vai discutir e falar um pouquinho aqui nesse vlog de hoje, com certeza que vocês vão gostar bastante, principalmente aqueles que sempre ouvem por aí e não tiveram a oportunidade de conhecer o que são essas famílias. Então basicamente o que eu vou fazer hoje, vou falar dessas quatro famílias, tá? E vamos começar o vlog rapidinho, sem muitas delongas, falando sobre a família Dyna, tá, que é uma família de motos com uma característica que é a presença de uma suspensão que eles chamam de bichoque. Então eu vou colocar uma imagem de uma moto aqui no vlog, se a gente olhar para a lateral da moto, a gente vê a presença de duas suspensões laterais, chamadas de bichoque, né, essas suspensões inicialmente, quando a marca foi lançada, né, mais de 100 anos atrás, e 15 anos ano passado, parece, a marca Harley Davidson, as primeiras motos, elas se caracterizavam pela ausência de suspensão, então não existia suspensão, a moto da Harley principalmente, ela vem de uma adaptação de uma bicicleta, né, então não existia suspensão, o que você tinha ali é o que eles chamam de rabo duro, né, que é o hardtail em inglês, né, então traduzindo para o português, seria o rabo duro, ou a moto sem suspensão. Então a suspensão, ela aparece pela primeira vez nas motocicletas da família Dyna, né, que é uma suspensão bichoque lateral, tá, essa suspensão também, ela vai ser encontrada na família Sportster, eu já vou passar para a família Sportster, o que é a Sportster? É uma moto da Harley Davidson mais antiga, dentro da linha de produção, tá, a primeira moto, ela pertenceu à família Sportster, a primeira moto dessas famílias atuais, tá, e ela se caracteriza também por apresentar essas suspensões do tipo bichoque, tá, que são motos com uma cilindrada mais baixa, a Dyna tem em torno aí de 1.584 cilindrados, motor de 96 polegadas cúbicas, que geram potência de 1.584, 1.585, ao mesmo motor da Viúva Negra, dessa moto que vocês estão vendo aqui, que é uma Touring, tá, mas as Sportster, então, elas vêm nas versões 8.8.3, que é muito conhecida aqui no Brasil, o famoso 8.8.3, e aí dentro dessa família, dessa versão 8.8.3, com motor de 833 cilindradas, nós temos diversas subfamílias, então, por exemplo, a mais conhecida aí pra gente é a Iron, né, a Iron 8.8.3, que é uma moto que é fabricada no Brasil, me parece que é até a única moto da Harley que é fabricada no Brasil, e as outras são importadas, mas a gente não paga a taxa de importação, porque a marca tem uma fábrica de motocicletas na cidade de Manaus, na zona franca de Manaus, desde 1998. Então, beleza, falei da Dyna, falei da Sportster, dando as características, agora a gente vai pra família, que talvez seja das mais conhecidas, mais cobiçado, que é a família da Soft Tales, tá, onde a moto mais conhecida seria a Fat Boy, tá, a Fat Bob, ela hoje tá na família da Soft Tales, mas ela era na família das Dyna, porque as Fat Bob antigas, elas têm suspensão bichoque, né, o que não ocorre nas motos da família Soft Tales, todas as Soft Tales, elas têm suspensão, que a gente chama de suspensão central, uma mola central, tá, que fica escondida atrás da caixa de transmissão, tá, e essa mola, ela é escondida, então ela remete às motos antigas, por que ela chama Soft Tales? Porque ela remete às motos antigas da Harley Davidson, que eu falei no início do blog, que são as motos que não tinham amortecedor, então como o amortecedor, ele é central e escondido, e deixou a moto mais macia do que as que não tinham, ela vem com a denominação de Soft Tales, que seria rabo macio, tá, em contraposição, o Hard Tales seria rabo duro, né, que seriam as motos sem amortecedor, que não existem mais, né, obviamente, alguns aficionados com moto ainda conservam os modelos antigos de moto rabo duro, né, o Hard Tales, o cara não tem amortecedor nenhum, mas aí o cara andar no dia a dia, fazer viagem, é bem complicado por questão até de ergonomia, né, a coluna do cara vai pro saco, literalmente, foi mal o YouTube, não pode falar saco, né, tudo bem, saco é um saco de colocar laranja, tá, então dentro da família Soft Tales nós temos aí principalmente as Fat Boys, tá, hoje em dia nós temos as Fat Bob também, e por último, tem algumas outras famílias, eu acho importante falar dessas quatro, que são as quatro principais, seriam as motos da família Touring, as Touring, elas são motos diferenciadas, são as motos que possuem todo o conforto que a Harley Davidson pode colocar numa moto, que seriam as motos da família Glide, então você tem Street Glide, tá, que é a mais recente, e as mais antigas são as Electra Glide, tem a Ultra, que seria essa moto aqui, a Viúva Negra, que vem toda completa, né, então ela vem com todos os acessórios aí pra viagem, né, sistema de som, é, banco bastante largo, confortável, tanto para o piloto, quanto para o carona, né, que vai na garupa da moto, então são motos que tem uma alta resistência, uma alta confiabilidade, são motos para atravessar o continente, né, não que as outras não sejam, para atravessar com conforto, né, com relação ao amortecedor, é o mesmo amortecedor B-Shock, só que ele tem, que tem na Dyna, só que ele tem uma diferença, o da Dyna, ele é mecânico, tá, o da Sportster, o da Touring, ele é calibrado a ar comprimido, igual com o amião, então a moto fica muito macia, né, e isso aí caracterizou essas motos como motos bastante importantes aí pra viagem, pra, é, afins. São essas quatro famílias de motos, tá, que a gente vai falar hoje, a Dyna, a Softtail, a Sportster e a Touring, tá, são motos com propostas totalmente diferenciadas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, dá um inscrito aí no, no canal mesmo, comenta no canal, vou repetir, eu posto esses vídeos muito, o link no Facebook, etc, pra dar um divulgado no vídeo, o pessoal comenta no Facebook, mas aí não ajuda o canal. Então se você curtiu o vídeo aí, vai lá no canal, tem uma caixinha de comentário, comenta lá, beleza? Se não tá inscrito ainda, se inscreva aqui no cantinho, clica aí, e aí vai te direcionar diretamente pra, pra, pra inscrição, que é só clicar um botão também, bem tranquilo. Dá um like no vídeo, positivar, beleza? E eu aguardo aí o comentário de vocês, as dúvidas, então tenhamos todos uma excelente semana e uma excelente viagem, seu seu moto diário, seu diário semanal, a moto te dá asas, viva a sua liberdade, valeu! E aí